E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análise para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A que acontece nesse domingo, dia 5 de novembro de 2023, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, começando aqui pelo Cruzeiro contra o Internacional, lembrando que perdemos a sequência da nossa dupla que vimos aí 11 jogos, 11 duplas seguidas cravando, perdemos ontem, mas vamos lá para mais uma dica hoje, todos os dias que eu trazer os palpites eu vou trazer a dupla do dia para vocês, então vai ter dia que a gente vai acertar e vai ter dia que a gente vai errar, né? Cruzeiro Internacional, jogo bom aqui entre as duas equipes, o Internacional está naquela zona onde nem está classificado para a Sul-Americana nem para o rebaixamento, Cruzeiro a mesma coisa, porém Cruzeiro com dois pontos a menos e numa situação um pouco mais delicadas entre aspas, né? Porque também tem um jogo a menos em relação ao seu adversário. Para esse jogo o Cruzeiro joga dentro de casa, dos últimos 10 venceu apenas dois jogos, o Internacional dos últimos 10 venceu apenas dois jogando fora de casa. É um jogo que o nível técnico aqui não é tão favorável, o Internacional com nível técnico um pouquinho melhor, com mais gols feitos, mas também com mais gols sofridos. E eu acredito que essa partida seja uma tendência para gols, né? Nós temos o acima de um e meio pagando aqui um e cinquenta, o ambas marcam paga acima de dois, eu deixo a sugestão de aposta acima de um gol e meio, acredito que o Internacional possa fazer, o Cruzeiro também. Então, é o acima de um gol e meio, é uma boa aposta com boa ode e se você esperar para o live consegue pegar uma ode ainda melhor, então essa é a dica que eu deixo para vocês. No jogo do Fortaleza contra o Flamengo, nós já temos aí o Fortaleza que já, querendo ou não, apesar de ter perdido aí, são quatro derrotas seguidas e essa derrota que contra ele deu foi na final da Sul-Americana onde o time acabou perdendo nos pênaltis. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro também, mas chegou a hora agora do Fortaleza focar no Campeonato Brasileiro, né? Já foi eliminado, já fez uma partida após a eliminação também, então acredito que agora o foco é Campeonato Brasileiro. Jogo dentro de casa, onde tem um bom aproveitamento também, o Flamengo fora de casa é um time que tem um bom aproveitamento dos últimos 10, perdeu apenas 3, mas ainda assim cai um pouco o rendimento quando joga fora, né? É um jogo difícil entre as duas equipes, eu acredito que possa estar saindo ambas marcam também, deixa eu ver quanto paga aqui ambas marcam, ó, 1,80, 1,90, depende do site de aposta. A recomendação que eu faço é que você se cadastre lá na Sportsbet, a Sportsbet sempre tem promoções de super odds e tem um bônus de primeiro depósito também para vocês, beleza? O link está na descrição, então minha sugestão de aposta é que ambas marcam nesse confronto aí. Depois nós vamos para Red Bull Bragantino contra Corinthians, Red Bull Bragantino vai jogar esse jogo aí pensando, se aproximar aqui do líder, né? E do segundo colocado, Palmeiras, se vocês verem aqui, tem a mesma pontuação do Botafogo, mas Palmeiras com dois jogos a mais, Botafogo com dois jogos a menos, mesma quantidade de jogos do Red Bull Bragantino, são 30 partidas disputadas, então se o Bragantino vence mais duas aqui, ó, ele vai para 61 e ultrapassa tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, apesar que o Botafogo também tem dois jogos a menos igual o Bragantino. Então, Bragantino vai se aproximar aqui do líder e eu acredito que esse confronto aí contra o Corinthians é um jogo difícil, né? Dois times paulistas, o Corinthians vem em uma crescente, venceu o Cuiabá fora de casa, venceu o Cap dentro de casa. Fora de casa, o Corinthians não tem um bom aproveitamento, diferentemente do Bragantino, que tinha engatado aí uma sequência de quatro vitórias seguidas e depois perdeu para o Atlético Mineiro jogando dentro de casa. E eu acredito aí que o Bragantino vença essa partida, tem mais time, joga dentro de casa, por isso, e tem um macho em alto, né, depois da vitória do Palmeiras em cima do Botafogo. Eu acredito que o time se aproximou, Botafogo vai jogar ainda e o Palmeiras vencendo o Cap mais uma vez depois do Botafogo. Então, eu acredito aí na vitória do Bragantino, beleza? E para encerrar, Coritiba e Goiás, esse jogo aí eu já tinha separado aqui com uma tendência para gols. Acredito no OV1,5 entre as duas equipes, talvez até o Ambas Marcam possa estar saindo com boa odd. Odds de 1,90 lá na Sportsbet, essa é a sugestão que eu deixo para vocês. E agora vamos para a dupla, né? A dupla vai ser a seguinte, no jogo do Coritiba e no jogo do Fortaleza, vamos colocar acima de 1,5. Minhas duas sugestões foram Ambas Marcam, então já vamos entrar aqui com o mercado mais seguro. Acima de 1,5, Fortaleza e Coritiba vai ser a dupla do dia mais segura e com sugestão lá na Sportsbet, beleza? Então, esses são os palpites de hoje e amanhã a gente volta aqui com mais análises para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.